Olá, temos conversado e trazido nos nossos programas diversos assuntos sobre o envelhecimento saudável, sobre a longevidade e sobre a nossa expectativa de chegarmos aos 90 anos com saúde e vitalidade. Mas, independente da idade que vamos chegar, uma coisa é inevitável, a nossa morte. E exatamente para falar no programa de hoje, para encerrar essa nossa série, nós trouxemos o padre João Tadeu, da paróquia São Manuel, aqui de Porto Alegre, para falarmos sobre a finitude, o enfrentamento da finitude, esse enfrentamento que é inevitável, independente da idade que nós vamos chegar. Me parece que coroa daquele que foi a temática desenvolvida até então, porque fala-se da longevidade. E longevidade às vezes pode ser confundida com eternidade. E longevidade não é eternidade. E esta longevidade bem vivida, saudável, uma vida plena, como se pretende, todo ser humano tenha uma vivência plena, implica muito na visão que a pessoa tem de si mesma. E aqui nós vamos tratar de religião. Por isso, talvez o aspecto mais filosófico da vida. E a pessoa, ela vai enfrentar, digamos, essa longevidade com a certeza da finitude, sem que isto diminua o desejo de viver intensa e profundamente, a partir do momento em que ela se dá conta de como ela se vê. Como é que ela se compreende? E de que maneira ela interage nas diversas dimensões da vida, nas diversas dimensões que compõem a sua vida. Por isso, me permita citar de início, antes de entrar no assunto propriamente dito, mas para podermos perceber as diversas maneiras e modos de nos olharmos, para encararmos esta finitude com serenidade, como a longevidade deve ser encarada também com tranquilidade, com serenidade. Tostoi, no livro Paz e Guerra, narrando uma passagem da guerra, Rússia-França, ele contempla a ida do exército russo em direção ao exército francês, atravessando uma floresta, era frio, neve, e ele pega um, pinça um desses soldados e tenta imaginar o que passa na mente e no coração daquele soldado. E ele diz que ele poderia ter duas visões naquela caminhada em direção à morte, certa. Olhar para aquela floresta, frio, neve, e ver aquela floresta como simplesmente árvores que poderiam fornecer lenha para trazer calor. Ou poderia contemplar a beleza daquela floresta e ver a grandeza do que significaria esta beleza e poder contemplá-la naquilo que é a beleza em si. Não a utilidade da floresta, mas o que ela poderia inspirar no coração humano. Muitas vezes nós olhamos para nós e vemos a nossa vida como algo a ser utilizada sem perceber o encanto da vida, a beleza da vida. Uma visão utilitarista. Que está muito em moda, por sinal. Hoje, principalmente hoje, quando escutávamos aí os programas anteriores, tudo levava a buscar uma vida saudável e tudo o que eu faço para ter uma vida saudável é como utilizar as coisas em benefício desta vida, mas sem ver o encanto das coisas que poderiam levar a minha vida a ser vivida de uma forma feliz. ter a capacidade de contemplar o belo, mesmo numa situação adversa. Ser capaz de olhar para si, mesmo dentro dos teus limites, e perceber a grandeza que está dentro de ti. Não, a grandeza que tu és. Isto é uma visão que me leva a perceber que a finitude se torna relativa diante daquilo que é a minha capacidade de olhar para mim e conduzir a minha vida com intensidade, com profundidade, de tal forma que a finitude não me preocupará e não será um estresse ou não me levará ao pânico, ao medo da morte. Que é a finitude da vida humana, biologicamente falando. A gente vê que as pessoas têm muito medo da morte, né? Por que o senhor acha que isso acontece? O medo da morte é consequência do não bem viver. do não conduzir bem a sua existência e a sua vida. De não dar sentido a razão pela qual tu estás aqui neste mundo. Sócrates, não? O filósofo. E o pai da pedagogia, vamos dizer assim, da condução da vida humana, ele diz, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Isto é, descubra quem tu és. Dá razão da tua existência. Dê razões para a tua existência. Justifique a tua estada neste mundo. Justifique a tua estada neste mundo. Busque-te compreender. Interessante, no programa anterior, é o que estamos hoje fazendo, o doutor falava da meditação. Dar tempo para si mesmo. Isto é, olhar para dentro. Te conheça profundamente. Não só o teu aspecto físico exterior, mas conheça as tuas emoções, teus sentimentos, tuas motivações de vida, onde tu queres chegar, o que tu fazes para chegar, onde tu supõe ser o ponto de chegada da vida plena e felicidade plena. Ou da longevidade saudável. Eu percebo isso nos meus pacientes, que eles, muitos estão muito preocupados com a estética externa, e não com a saúde interna. Os médicos que trabalham com a saúde interna são muito menos procurados que os médicos que fazem só a parte externa. Por isso que vale a pena nós buscarmos um pouquinho agora na antropologia. O que compõe o ser humano? O aspecto físico, o corpo. O aspecto da alma, a mente, que me faz compreender o funcionamento, a ciência, o saber. Mas existe também o aspecto espiritual. Então, eu diria assim, enfrentar a finitude, não como um problema espiritual, mas enfrentar a finitude a partir de uma espiritualidade que me faz perceber que eu sou muito mais do que o dado biológico. Está me lembrando... A imagem que me veio é a imagem seguinte. O físico... Lembrando a pintura. Vamos ver, tem a exposição do Picasso acontecendo agora no Brasil. Então, a tela e a tinta. Esse é o aspecto físico. A tinta na tela. O aspecto... Mas o espírito, a alma... O aspecto... O aspecto utilitarista que o senhor estava falando é quanto é que vale essa obra. Mas o aspecto espiritual é a própria. Transcende. É você sentar na frente da obra e entender e viver e se emocionar com aquela obra. Esse é o aspecto espiritual da obra. A mensagem dela. Olhar a tua vida como um ser jogado neste mundo para viver aí 80, 90, 100 anos com muita sorte. E agora, dentro dessas novas perspectivas da ciência, 120, 130. Mas assim mesmo, que seja 150 anos, um ser jogado neste mundo para viver um período e depois tudo acaba? Finito? Impossível. Impossível. Agora, quando tu é capaz de se perceber um ser em construção, um ser chamado a transcender o meramente biológico e se compreender dentro desse cultivo, na meditação, na oração, da espiritualidade e perceber-se, então, um ser chamado à eternidade. E eu vou lhe dizer também que essa transcendência não obrigatoriamente significa, isso eu estou falando para aqueles que não acreditam que as coisas continuam, não implica no depois. Não, ao contrário. Porque as pessoas não estão conseguindo transcender no agora. No agora, por isso. No dia a dia. Exato. Essa transcendência é também nesse espaço físico e temporal que estamos aqui vivendo. Porque se tu vive em função de que tudo vai acabar, que sentido tu está dando para a tua existência? Claro. Que sentido tu está dando para... O que tu vai construir em função disso se tu sabes que tudo vai passar? Agora, a cada dia, a cada dia, a cada instante, saber que tudo que eu estou fazendo aqui vai contribuir para a minha felicidade, para a minha realização enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto gente, então, o transcender é justamente... Não é ignorar a finitude, mas é viver como se ela não existisse. Para que a tua vida seja uma eternidade a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, a cada momento, a cada dia. Na relação com o outro, na relação contigo mesmo, na relação com o mundo, na relação com esse cosmo, onde se diz, nada se perde, tudo se transforma. É verdade. Eu acredito que a vantagem de se acreditar na continuidade faz com que você viva mais intensamente e melhor, transcendendo no hoje. Perfeito. Independente se vai ter ou não, mas a qualidade daqueles que acreditam... Se vai ter ou não vai ter, nós vamos ver depois. Vamos ver depois. Esse é o problema depois. Se existir o depois, louvado seja Deus, melhor. Então valeu, né? Claro. Mas se não existir, eu fiz esta vida valer a pena aqui. É porque eu vejo que a qualidade daqueles que acreditam em certo aspecto, em certos aspectos, é maior. Dá uma... Dá uma... Uma expressão correta ou não é esta. Mas aqueles que creem na transcendência, também pós-vida, e não importa em que religião ela busque e a faça crer nessa transcendência, esta pessoa olha a vida com mais otimismo. É mais feliz, é mais alegre. E ela sabe que na continuidade, ela viverá a eternidade como ela soube conduzir a vida aqui. Eu creio nisto. Se tu soubes conduzir a tua vida aqui, se tu deu sentido à tua existência, se tu vês essa vida, se tu fez essa vida valer a pena, a tua eternidade será uma consequência. Se desta vida tu carregou o peso de ser o que é como uma maldição, se a tua vida foi dor e sofrimento, tu vai carregar isso para a tua eternidade. Por isso que eu digo, se houver eternidade, então prepara-te aqui. Com certeza. Para que seja uma continuidade. A transcendência do pós-vida seja uma consequência da tua vida vivida aqui. Eu não quero levar uma carga de dor e sofrimento eu não quero viver uma eternidade daquilo que foi o que eu fiz, sacrificando a minha vida aqui, a dor, problemas, estresse, a minha vida não vale a pena, é um peso, é uma cruz. Isso não é vida. Isso não é nem enfrentar a finitude. É se render à negatividade da vida. E se não tiver, pior ainda, porque se não está aproveitando. Não aproveitou aqui. Se só tem isso, é isso, tem que ser o melhor. Esse melhor é o que nós temos. Isso é uma frase na Sagrada Escritura que diz, sede perfeito, como o vosso pai é perfeito. A religião também nos inspira e nos dá razões para viver bem e fazer bem a nós mesmos aqui nesta terra. Amar-me-nos. Eu me amo. Eu tenho que acreditar naquilo que é o valor que eu tenho. E tenho valor. Não é eu dar um crédito que não tenho. Eu tenho valor. Eu tenho que dar crédito a esse valor. Eu tenho que fazer esse valor produzir mais. Por isso, sede perfeito. O que é ser perfeito? Te acolhe, te aceita, te constrói. Te prepara para o enfrentamento das adversidades. Isto é, te fortalece naquilo que de mais fundamental e importante tu tens, que é ti mesmo. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o Viva Bem. Voltando com o nosso Viva Bem, estamos entrevistando o padre João Tadeu da paróquia São Manuel aqui de Porto Alegre, falando sobre o tema da finitude, o nosso enfrentamento maior ou final como queiram. Padre, a gente vê, e é um tema, acho que é o maior enfrentamento da finitude, é a questão do medo, né? E o medo da morte. Não tanto o medo da vida. O medo da morte. Por isso que, eu vou citar um autor brasileiro, e poderá não ser um grande escritor, mas ele escreve coisas que levam a pensar. Ele diz, vou citar uma frase dele, ele diz que a arte de viver é a arte de ser feliz. Porque a arte de ser feliz é a arte de viver. Ora, o que isso implica no enfrentamento, talvez, da finitude, naquilo que é o maior medo humano, que é o medo da morte. Quando tu admite que a vida é finita, e quando a morte passa a te levar a meditar sobre o desconhecido, ou mesmo quando tu acreditas na vida após a morte, e assim mesmo, tu estás tão arraigado a esta vida aqui, que tu tem medo da morte, porque nós queremos ser eternos, aqui, implica também aqui, aí entra o aspecto religioso. Não só de uma espiritualidade que te sustenta e que te dá razões e sentido à tua existência aqui. Mas agora, a questão da religiosidade. Porque há várias... Cada religião propõe uma maneira de enfrentar a morte. nós cristãos, no geral, cristãos, acreditamos na ressurreição. Então, se acreditamos na ressurreição, acreditamos na vida eterna. Então, o estar aqui é justamente para tomar a consciência da eternidade. O estar aqui é poder antever, e mais do que antever, é poder me encaminhar para esta eternidade. Então, não há medo da morte. há medo da não condução de um bem viver aqui. Agora, quando a morte, de fato, é o fim, talvez seja mais porque é o apego humano de dizer eu vou perder tudo isto. Eu vou deixar tudo isto. Então, é um modo, de fato, a vida como um bem, não a vida como um dom. Entendi. Me lembrei de uma piada do Groucho Marx que ele dizia o seguinte, duas mulheres numa festa e uma dizia que comida ruim e a outra dizia e pouca. E ele disse isso e as pessoas falando da vida. A vida é ruim, mas é pouca. Mas é pouca. Por isso, se tu encara a vida como um bem, então, eu quero tomar posse desse bem e não quero largá-lo nunca. Agora, se tu entende a vida como um dom, um dom é algo a ser partilhado e tu não retém para ti. Tu não retém para ti. Então, o medo da morte é assombroso. Mas também aqui, e vamos entrar agora em uma questão polêmica, o medo da morte é também a questão do castigo. O medo da morte está vinculado à questão do castigo. Se tu vivestes e fizestes o bem, amou, então a tua recompensa será o paraíso eterno, felicidade plena. Se a tua vida não foi conduzida no amor, na disponibilidade, no serviço, se tu não conduziste bem a tua vida, tu serás castigado. Então, tu viverás eternamente na dor e no sofrimento. Um pouco do medo da morte é fundamentado nessa noção de castigo pós-vida aqui. Porque se não houvesse, digamos assim, a possibilidade do castigo se a vida eterna é paraíso, então não há por que temer. Isso é uma, eu diria assim, uma consequência judaico-cristã. Judaico-cristã. Do castigo após a morte. Se eu não fui bom, eu vou ser castigado. Aí a questão de noção de inferno, geêna, arder no fogo da geêna, arder no fogo do inferno. Isso coloca medo até na pessoa mais positiva do mundo. Porque em algum momento, em algum momento o ser humano será falho. Em algum momento o ser humano não será pleno, não será perfeito. Ou seja, o medo está ligado ao medo do castigo. Do julgamento e do castigo. Do julgamento. Claro, ou seja, a morte é uma penalidade, e não um dom. Ou não um final, que seja, se você não acredita, é um final. Que seja o final. Senão, é o dom da eternidade. Uma coisa que a gente pensa... Agora, que eternidade? Por exemplo, os programas todos anteriores foram do bem viver, agora, pós-morte, aquilo que chamamos de morte, que para quem crê é o início da vida eterna, mas havendo um julgamento e um castigo ou uma absolvição, como bem viver eternamente se eu passo pela possibilidade de ser condenado e sofrer eternamente? E uma coisa também que acontece, já que estamos nesse aspecto da religiosidade... Mas sabemos que existe. Que existe. E eu acredito, eu coloco a morte, acredito ao medo da morte, ao medo do julgamento. E eu acho que uma coisa também que acontece é que como todas as religiões, todas as comunicações, antes de viver em comunidades fechadas. Isso. O católico, católico, protestante, protestante, judeu com judeu, muçulmano com muçulmano. Na globalização, todas as comunicações estão abertas, todas as mensagens estão abertas, e elas estão... Transitam. Transitam, e elas são... Elas não são as mesmas, são diferentes. Então, a pessoa fica num pensamento, mas qual é que está certa? Será que realmente a que eu estou está certa? Então, o medo do castigo por estar errando a escolha se torna mais um fator de sofrimento. Inclusive, não... Por isso que talvez esse seja um fator das pessoas quererem viver mais. Quanto mais eu viver, mais eu afasto essa questão do final. E há um adiamento do juízo final. Do juízo final, que é meu pessoal. O juízo final é pessoal. Mesmo que não exista vida eterna, existe um juízo final. Não há dúvida, não há dúvida. Não há dúvida. E aí o medo, então, da morte e o não enfrentamento da finitude. Eu vou adiando. Eu tenho medo de pensar no que será o momento da minha partida. Porque eu não sei se tem ou se não tem. Se serei julgado ou não serei. Até pela própria opção de fé, de religião. Será que essa, de fato, é a que me conduz para o paraíso, para a vida eterna? Como saber diante dessa pluralidade de propostas de vida, de fé, de religiões, onde não se tem certeza absoluta? É o momento que nós estamos vendo que nós temos 500 biscoitos no supermercado. Existe uma síndrome. É a síndrome da dificuldade da escolha. As pessoas não conseguem escolher. Infelizmente, hoje, também se aproveita do dado espiritual, do religioso, que é inerente ao ser humano, e hoje temos a liquidação, inclusive. Aqui tu encontras, aqui tu serás salvo, aqui tu serás... E aqui eu não estou fazendo crítica, porque não é o objetivo disso. Hoje é falar de como enfrentar essa finitude com serenidade, com tranquilidade, preparar-se para o momento de poder dizer que estou partindo, seja para a eternidade, se eu creio, ou seja para a finitude, se eu não creio na eternidade, mas sem que nada fique pendente, tudo sereno, tranquilo. É um adeus em que, de fato, eu parto tranquilo. É que para partir tranquilo, então, e eu concordo com isso... De uma forma saudável. Para ser saudável, essa, para ter uma finitude saudável, e não só uma longevidade saudável, nós temos que ter uma resolução interna. E resolução interna parte de ter uma boa escolha interna. Então, você vê que nós voltamos a essa questão. Com focos claros naquilo que tu crê e o quanto é se crê implica na condução da tua vida. E as pessoas estão com dificuldade de definir. Eu vejo nos pacientes, eles não sabem o que eles gostam, não sabem o que eles querem, não conseguem se escolher. Os relacionamentos são ruins hoje e terminam rápido porque a pessoa não consegue escolher e assumir a escolha. Eu diria mais, na tua área médica, vem um paciente com uma patologia, bom, eu vou te prescrever este remédio e ele vai te ajudar na cura, enfim. Aí volta para casa, não, esse não é bom porque eu já tomei e fez mal, esse é o bom. Qual eu vou tomar? Aí, de repente, eu digo, não, tu será salvo se tu for cristão. tu serás salvo se for judeu, tu serás salvo se for espírito. Mas, então, eu vou um pouquinho em cada uma para garantir a vida eterna e não me preocupar com este momento da morte, da finitude. Então, nós partimos, nós vemos que tem uma questão além, não é? Tem. Em todos os programas, em todos... De certezas. Em todos os nossos convidados, nós temos visto que a felicidade interna, a alegria interna, o amor interno são fundamentais tanto para a saúde e as pesquisas de câncer e como envelhecimento. Eu coloco nessas três dimensões antropológicas. A saúde plena, o bem viver pleno é uma compreensão e um conhecimento profundo do teu físico, do teu espiritual e do teu mental. Aspecto mental. E o que significa isso? Te olhar por inteiro, te cultivar na tua totalidade, na espiritualidade, no cuidado com a saúde, física e mental. Ser feliz cultivando amigos, ser feliz porque tu ama a ti mesmo e capaz de partilhar esse amor, dar tempo para ti, se cultivar como ser humano, como pessoa, enriquecer-se para enriquecer o outro, partilhar vida, partilhar sentimento, não ter medo de amar, não ter medo de se deixar amar. Um amor verdadeiro eu estou falando aqui. Não um amor que usa o outro. Utilitário. De novo, utilitário. E hoje é o utilitário que te leva a fazer loucuras, que põe em risco a tua saúde plena, espiritual, física, mental. Exatamente. É os desequilíbrios, os desequilíbrios. Eu acho que é a questão de Deus escolha. E no aspecto da religião, dos fanatismos, não. É porque ou ele não sabe decidir ou ele vira um fanático. Nós estamos num mundo de extremos, né? Isso. E esse extremo não leva a alegria. Eu diria saber por onde andar. Eu sei por onde eu ando e eu sei onde quero chegar. Isso é fundamental. Meta. Tu tens afinitude, enfrentamento da afinitude é ter metas também. Porque se eu tenho uma meta de vida... Afinitude é uma meta. É uma meta. Eu tenho uma meta de vida, eu não tenho medo de chegar no fim desta meta. E essa é como tu vai conduzir a tua vida. Se eu tenho uma meta de vida, eu sei que terá um fim. Por isso, a meta é ser atingida. E o que é atingir? Chegar no momento derradeiro, feliz, pleno. Entendido. Então, nós vemos que no final todo, né? E na finitude toda, a alegria, o amor, e eu sempre digo que eu, pelo menos, eu acho que todo mundo tem muito mais prazer quando dá um presente do que quando recebe. O dar, a essência do ser humano é o dar, é o dar-se, é o integrar-se, é o reunir-se. E isso implica nos nossos relacionamentos. Como é que eu me relaciono com o outro? Se eu me relaciono de forma gratuita, isto é, não me aproximo para sugar o que eu posso tirar de ti, então eu não tenho medo dos nossos relacionamentos. Eu tenho um relacionamento aberto com todos. E eu não vou levar, não vou cultivar sentimentos de culpa porque eu posso ter te ferido ou posso ter abusado de ti em todos os aspectos, não só do... Exato. Compreende? Compreende. Eu quero agradecer ao padre João Tadeu e eu espero que a gente tenha cumprido esse objetivo de levar a você esse entendimento e esse desejo de com amor, com vitalidade, com fraternidade, aí sim podemos chegar a nossa longevidade com saúde e vitalidade. Espero ter contribuído um pouquinho para isso, sem falar em religião, mas em espiritualidade e paixão pela vida. Com certeza foi. Nos vemos no próximo Viva Bem aqui na TVE. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto